Salve galera, começando mais um episódio do Simbora pro Carnaval Diretamente da concentração do Homem da Meia-Noite Juntamente com sua música e é claro, Devassa Eita galera, que o Carnaval de Olinda tá pegando fogo Então nada melhor do que dar uma refrescadaça com Devassa Esse é o Carnaval mais tradicional de Pernambuco E eu, Raíssa Dias, vim mostrar tudo de pertinho pra vocês Então vem-se embora junto comigo pra esse Carnaval Galera, eu tô aqui com o Ivo Niki E aí, galerinha Ele vai dizer o que ele tá achando aqui dessa folia Foliaça desse Carnaval, né? Muito bom, foram dois anos sem Infelizmente com essa pandemia que veio Mas agora que voltou, espero que venha com tudo Menina, tá ótimo, esse ano foi muito esperado, né? Dois anos sem Carnaval e tá todo mundo louco Galera, a gente tá aqui com o Lidy Parece anjo aqui na frente Ó, Lidy, o que é que você tá achando dessa foliaça aqui no Carnaval? Rapaz, é a primeira vez que eu tô aqui Então eu tô super empolgado Gente, eu tô aqui com o Levi Caracterizado de Homem da Meia-Noite E eu vou perguntar pra ele o seguinte, né? O que é que você espera desse retorno do Carnaval Esse retorno do Homem da Meia-Noite esse ano junto com todo mundo? Esse retorno do Carnaval tá sendo maravilhoso, né? É uma expectativa muito grande Durante esse período que a gente ficou distante O Carnaval de Olinda é o melhor Carnaval que existe Porque, assim, na realidade é onde se concentra o Homem da Meia-Noite Que é reconhecido mundialmente, né? Expectativa de muita alegria, de muita emoção Por voltar, por ver se calunga de novo na rua Então é isso, é alegria, felicidade e muita energia boa Tu vai ficar pra sacar o Homem da Meia-Noite saindo Com certeza Apaixonar o povo por aqui Gente, esse bloco exala tradição e animação E eu já estou preparada pra virar madrugada nessa foliaça Vamos embora comigo pra esse Carnaval? E é nesse clima aqui que eu vou me despedir Obrigada sua música e devata Explodiu! Pum, pum!